Bom dia! Já acordou? Pessoa, o que você está fazendo agora? Conta pra mim. Hum? Tomando seu café? Tomando banho? Penteando cabelo? Hum? Posso fazer uma pergunta? Você já dobrou seu joelho e já orou hoje? Não? Então, você não pode levantar sem orar, querido. A oração precisa ser o primeiro alimento do dia. Do jeito que você alimenta seu corpo, você precisa também alimentar a sua alma. Então, antes de qualquer coisa, dobra seu joelho, agradece a Deus pelo dia, pela oportunidade de viver, pela oportunidade de estar de pé respirando e engrandece o nome dele. Quando a gente faz isso, o dia é uma bênção, a nossa vida é uma bênção. Tudo acontece ao nosso redor do jeito que Deus planejou pra nós. E quando a gente não faz, a gente fica à mercê da própria sorte. Então, levanta, mas não esquece de orar. Lê pelo menos um versículo da Bíblia que Deus guia o teu dia. Hoje é sábado, 17 de abril de 2021. Eu sou a Bispoa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Lembrando que é hoje a nossa live Despedaçando as Cadeias, com a participação do cantor William Nascimento, do pastor Belo do Rancho. Eu espero você a partir das 20 horas no meu canal do YouTube. Será uma noite sobrenatural. Já peço aos intercessores que comecem a interceder por essa live, onde eu sei que pessoas serão abençoadas através das nossas vidas. E pra você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e não esquece de dar o like na palavra do dia. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nada na nossa vida acontece de graça, irmãos. Nada acontece por acaso. Tudo tem um preço a ser pago. Os nossos sonhos estão sempre rodeados de obstáculos. E se a gente quiser conquistar os sonhos, projetos, a vida sentimental, espiritual, familiar, nós precisamos vencer esses obstáculos. Se você acha que tudo vai cair do céu de graça para você, você está muito enganado. A Bíblia mesmo diz, te esforça e eu te ajudo. Vai ter com a formiga preguiçoso. Chama a atenção de Deus, faz alguma coisa, porque Deus faz o impossível. Mas nós fazemos o possível. E aí eu te faço uma pergunta. Você consegue lembrar agora de alguma conquista sua? E você consegue lembrar dos obstáculos que você venceu para alcançar essa conquista? Você pode dizer, ah, faz tanto tempo, bispa, não me lembro desse obstáculo não. Engraçado, né? A conquista, a gente aplaude como um troféu. O obstáculo, a gente passa, parece uma dor de cabeça. Você sente uma dor de cabeça, toma um remédio, a dor passou, eu esqueci. Só que com esses obstáculos nós precisamos aprender a superar os demais que estão por vir na nossa frente. Os degraus que nós temos para subir são muitos. Mas precisamos lembrar que os obstáculos também virão na frente dos degraus. As adversidades tentam nos afrontar todos os dias. As vozes do mal nos confrontam dizendo que nós não somos merecedores, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar. E Deus está dizendo, vence o mal através da minha palavra. Tudo que você for fazer na vida que for bom para você, ou se Deus te mandou fazer, vai ter obstáculo. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você conseguiu vencer já alguns obstáculos na vida, e você chegou aonde você chegou, é porque você é vitorioso. É porque Deus tem te capacitado a cada dia. E o que Deus tem para a tua história é algo sobrenatural. Apesar de você ter que derrubar alguns obstáculos, enfrentá-los pela fé e no nome de Jesus, você vai chegar aonde Deus planejou para a tua vida. Eu leio aqui a história do cego de Jericó, Bartimeu. A única coisa que é despertada em Bartimeu, quando ele escuta dizer que Jesus está passando ali, irmãos, não é um prato de comida caro, não é uma casa luxuosa, não é um carro do ano. Bartimeu só queria ver. Era simples, né? Simples hoje pregando essa palavra. Naquela época, onde a medicina não era como a nossa, era algo dificílimo. E aí, era o sonho que Bartimeu tinha. E a gente vai ver que ele vence a sua acomodação. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Isso aí, a gente já vai pensar o seguinte, era cômodo para ele ficar ali sentado de manhã, tarde e à noite, com a sua bacia de pedintes, com a sua capa para protegê-lo do frio, pedindo esmola, as moedas que ele ganhava durante o dia e contava à noite. Era cômodo para ele. Mas será que no lugar da nossa comodidade tem milagre para nós? Deus vai nos honrar? Será que sentados à beira do caminho nós vamos encontrar milagre do Senhor? Entregues à própria sorte, vivendo como vítimas e não autores da sua história. Você que me escuta agora, quantas vezes você já se fez de vítima, né? De pobre coitado. E eu estou aqui para te dizer que você não é. Que do jeito que Deus me chamou, do jeito que Deus chamou Abraão, do jeito que Deus chamou José, do jeito que Deus chamou Jacó, do jeito que Deus chamou aquela pessoa que você admira, Deus chamou você também. Sabe qual é a diferença? A diferença é deixar a acomodação de lado, se levantar e ir até Jesus. Tomar uma atitude. Só assim Bartimeu realizou o seu sonho. Muitas pessoas desejam seguir Jesus e tornam-se apenas um crente em Cristo. E acham isso muito bonito. Mas elas não conseguem vencer a acomodação. E assim elas já se conformaram com a vida que leva. Ah, tá bom meu empreguinho. Ah, tá bom essa situaçãozinha que eu estou vivendo. Ah, tá bom a minha família assim. Querido, levanta. Deus tem mais para você. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Não temas. Jesus está te chamando para a vitória. Bartimeu lança fora a sua capa de medo. E ele dá um salto e se levanta. Ele foi à luta para conquistar o seu sonho. Levanta essa manhã. Vai à luta porque Deus tem algo grande para você também. Só que você também precisa vencer a sua incredulidade. Você crê que alguém pode ser curado dos olhos quando essa pessoa não enxerga? Naquela época era impossível isso. Mesmo com o avanço da medicina. Interessante. A gente constatar que aquele cego Bartimeu guardava dentro dele um sonho que ninguém podia realizar. Mas Jesus realizou para ele. Eu te faço uma pergunta agora. Qual o sonho dentro de você que você deseja realizar que homem nenhum pode? Se você me perguntar, bispo, o que você já desejou um dia que Deus fez? Eu vou te dizer praticamente o que eu estou vivendo tudo hoje. Deus realiza sonho? Realiza. Deus faz milagre? Faz. Deus liberta? Liberta. Deus cura? Cura. Deus salva? Salva. Deus despedaça a cadeia? Despedaça. Mas para isso ele precisa de fé. Ele precisa de fé. Ele precisa de uma pessoa que lance fora seus medos. Ele precisa de uma pessoa que tome atitude. E ele precisa de alguém que lance todas as suas capas do passado fora e vá em direção dele. O que Deus tem para você é muito maior do que as migalhas da beira do caminho. Quantas pessoas a gente conhece mendigando o amor de outras pessoas? Mendigando a atenção de alguém. Posso te falar uma coisa? Você é melhor do que isso. Você é muito melhor do que isso. E agora eu quero entrar num assunto que foge um pouco dessa palavra. Mas é o que o Espírito Santo está me mandando falar. Tem esposas que são insensatas. Esposas que estão destruindo o seu próprio lar. Esposas que não respeitam o marido. Esposas que não cuidam bem dos filhos. Esposas que não são as esposas de Provérbios 31. Manda dizer o Senhor. Depois você perde o seu casamento. E vai fazer campanha chorando, dizendo, Deus não olhou para mim. Deus me prometeu e tirou de mim. Querida, respeite o seu marido. Cuide da sua casa. Seja zelosa. Saia da sua acomodação. Pare de achar que só você está certa. Pare de achar que só você tem razão. Em algum momento você vai ter que parar e ouvir a opinião dos outros. E respeitar essa opinião, diz o Senhor. Bartimeu tomou uma atitude. Ele levantou e ele foi até Jesus. E naquela hora, a vida dele mudou completamente. Nessa manhã de sábado. Jesus quer mudar a história dos Bartimeus aqui. Tanto homens quanto mulheres. Que precisam de um milagre. Eu te garanto, se você tomar posição. Se você decidir o que é que você quer viver a partir de hoje. Aonde você quer estar. O que você quer comer. Com quem você quer se relacionar. O meu Deus. Ele vai fazer na tua vida. Deus não é surdo. Deus não é cego. Deus não é mudo. A mão de Deus não está encolhida. Os olhos de Deus não estão fechados. E a Bíblia diz, peça. E você vai receber. Peça crendo. Jesus olha para Bartimeu e diz, o que tu quer que eu te faça? Ele podia pedir tanta coisa, mas ele disse, eu só quero ver, Senhor. Então tá bom, vai. A tua fé te salvou. Para você que ouve a palavra do dia nesse sábado. Para a gente terminar essa palavra à noite. 20 horas na campanha, despedaçando as cabeças no YouTube. O que é que você quer que Jesus te faça? Seja o que for. Por mais impossível que pareça aos seus olhos, peça. Porque o Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível está aí com você. Ele fará na tua vida se você pedir, crendo e não duvidar no seu coração. Bartimeu enxergou. E a partir daquele momento, ele seguiu a Jesus o resto da sua vida. Siga a Jesus, mas siga curado. Siga tratado. Siga restaurado. Siga abençoado. Porque a bênção de Deus, a presença de Deus, não acrescenta dores em nossas vidas. Eu quero desejar nesse sábado que Deus te cubra com a mão dele. Que Deus te tire do teu estado de acomodação. Que Deus quebre o teu medo. Que Deus aumente a tua fé. E que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Não esqueça. Eu espero você às 20 horas no canal do YouTube para a continuação da campanha Despedaçando as Cadeias. E você ainda pode enviar o seu e-mail para nós. atendimento.bispavirginiarruda.com Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E te dê a paz.